É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 991637905. Temos também o telefone fixo da Câmara Municipal, 32147766. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos aí na live pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim. Então, até hoje, sexta-feira, 21 de agosto, foram confirmados 14.930 casos positivos. Ontem eram 14.552. Tivemos, então, portanto, 378 casos confirmados nas últimas 24 horas e, até o momento, infelizmente, 366 mortes confirmadas, sete nas últimas 24 horas. E, como disse o secretário aí, até um pouco decepcionado, Rio Preto não conseguiu avançar. Permanecemos aí na fase laranja do Plano São Paulo, tudo do jeito que está. Segundo o secretário Aldenis, é uma decepção para a cidade, uma tristeza para o comitê. E ele lembrou que os dados levados em consideração para manter Rio Preto no laranja é a ocupação de leitos UTI Covid na região. Ele disse que Rio Preto, só o município, estaria numa situação tranquila, segundo ele, mas, quando levado em conta os dados, as estatísticas das 106 cidades da região, pressiona aí os números de UTI. Então, nós estamos com a capacidade acima de 80%, que é o exigido para avançar para a fase amarela. O secretário até falou município é uma coisa, a região é outra e algumas cidades da região estão atingindo o seu pico agora. E o prefeito Edinho Araújo também divulgou uma nota que, com base na análise do comitê gestor, desde o último final de semana, os índices apontavam e mostram até o momento que deveríamos seguir para a fase amarela a partir de agora e, assim, iniciar a retomada da economia que vem sofrendo desde o início da pandemia. Felizmente, os casos de Covid estão registrando queda, segundo o prefeito Edinho, diariamente em nossa cidade. Tanto é que determinei que o comitê iniciasse diálogo com os setores mais prejudicados para discutir os protocolos. Mas, lamentavelmente, isso não foi possível diante dos números da região. Aí o prefeito faz aí, continua acompanhando passo a passo e dialogando com o governo do Estado para verificar se é possível um avanço de fase na próxima semana. Então, muita gente acreditava que Rio Preto iria para o amarelo nesta sexta-feira, mas permanecemos, então, mais uma semana no laranja. Tudo fica como está. Está certo, gente? E nesta terça-feira, mudar um pouquinho de assunto, a gente tem a 27ª Sessão Ordinária de 2020 e quem tem as informações é a Thaís Machado, que está ao vivo aqui com a gente. Thaís? A Câmara de São José do Rio Preto realiza a 28ª Sessão Ordinária de 2020, na terça-feira, dia 28 de agosto. Segundo a ordem do dia, os vereadores devem analisar oito propostas. Entre elas, o projeto de lei complementar do vereador Fábio Marcondes, que concede 10% de desconto no IPTU aos imóveis que possuem instalados sistemas de vídeo monitoramento. A justificativa da matéria afirma que o objetivo é aumentar a segurança da cidade por meio da ação Cidade Vigiada. Seis projetos de lei também devem ser analisados pelo plenário. São eles, do Executivo, o único em pauta na segunda discussão, revoga o programa Cultura para Todos, em função da existência do prêmio Nelson Seixas de Fomento à Cultura no município. De Renato Pupo, autoriza o SEMAI, Autarquia Municipal, a receber, nas faturas de água, doações destinadas ao Lar Esperança, asilo que abriga idosos, carentes e que não têm filhos. Os vereadores também devem analisar o projeto de lei de Fábio Marcondes, que cria o programa Adote um Playground para Crianças com Deficiência. Do mesmo autor, matéria que dispõe sobre o regulamento de decretos municipais para o enfrentamento da Covid-19 em Rio Preto. De José Carlos Marinho, declara de utilidade pública a Soprocon, Sociedade Protetora dos Consumidores. Do presidente da Câmara, Paulo Paulera, inclui no calendário oficial do município o Dia dos Transportadores Escolares. Somando, os vereadores também analisam veto total ao projeto de Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, que trata do ensino de higiene pessoal nas escolas da rede pública de ensino aqui no município. A sessão tem início às 5 horas da tarde e é transmitida ao vivo pela TV Câmara, Canal 4 da NET e 28.2 em Sinal Digital. A transmissão em tempo real também é feita pelo site da Câmara e pela Rádio Educativa 106,7 FM. Tá, então, Thaís, muito obrigado. Thaís, com as informações da sessão, reafirmando, 5 horas da tarde, sessão ordinária. E só para registrar, por conta das restrições eleitorais aí, nossas redes sociais estão momentaneamente fora do ar, mas assim que for permitido, elas voltam com tudo. E só um registro aqui, gente, uma cena curiosa hoje ali na região do Plaza. Estava passando ali por acaso, vi uma fumaça preta, parei para ver o que é. Um cidadão queimando fios ali. Vamos conferir as imagens aí. O tempo já está seco, já estamos com problema. E o sujeito queimando borracha e plástico ali, ó. Tá frio! Você está queimando aí um pneu? É, eu não cobre, um pouquinho, faz uma cheia. Entendeu? É um pouquinho coisa, né? Ah, fio de cobre, para tirar o cobre, né? É, eu achei. Isso aí. Pode tirar a falta, se eu fornei. Muito bom. Tá, então, gente, o cidadão queimando fio de cobre na calha daquele córrego ali que passa na frente do Plaza Shopping. E sobre queda de temperatura, qualidade do ar, etc. Onde tem falado aí desde o início da semana que haveria essa queda de temperatura hoje. A gente vai conversar rapidinho com o professor José Mário Ferreira de Andrade, engenheiro sanitarista. Vai falar rapidinho aqui para a gente das condições do clima em Rio Preto. O que aconteceu para cair tanto a temperatura. O professor está aqui no Skype comigo. Professor Zé Mário, tudo bem? Ainda não? Vamos aguardar aí o professor Zé Mário já está entrando aqui para falar com a gente rapidinho aí da questão do clima. Que daqui a pouquinho, gente, a gente vai... Daqui a pouquinho a gente vai voltar àquela última rodada de debate sobre o projeto Rio Preto Cidade Amiga do Idoso, que há anos vem sendo elaborado aí, discutido e projetado. Agora sim, professor Zé Mário, vai falar um pouquinho com a gente do clima de Rio Preto. Tudo bem, professor? Boa tarde a todos. É um prazer conversar novamente com os telespectadores. Legal. Professor, rapidinho aí que a gente está com o tempo em cima. O que aconteceu com o tempo? Quanto tempo a gente vai ficar com esse frio? E vem chuva por aí, professor? Então, oficialmente, o CEMADEM está registrando aqui em Rio Preto uma precipitação de apenas 0,6 milímetros no bairro São Francisco e no Nazaré de apenas 200 milímetros. Aliás, 0,2 milímetros. Chuvas muito pequenas e insignificantes para o período de 55 dias de estiagem que nós enfrentamos. As previsões estão indicando pouquíssimas chuvas e o quadro deverá persistir até o final do mês. Professor, e esse frio, quanto tempo dura? É preocupante ou é como o Rio Preto sempre foi? Um, dois dias de frio e depois já volta aquele calorão de novo? Tudo indica que esse cenário vai se repetir novamente. São José do Rio Preto tem, segundo os registros da CETESB, a maior temperatura média entre 32 estações de monitoramento, de 25,5 a temperatura média. Hoje, tivemos uma temperatura mínima de 14,6 graus e as previsões estão indicando para amanhã a temperatura mínima de 12 graus. E, progressivamente, as temperaturas irão diminuir ao longo da semana. Aliás, aumentar durante a semana. Aumentar durante a semana. Mais uns dois, três dias de frio, será? Por aí. Pouquíssimo frio, né? A frente fria não consegue vencer a massa de ar quente e seco que se estacionou no noroeste do estado de São Paulo. Fomos as últimas cidades a ter precipitação. E ainda, muito pouco, entre 15 e 16 horas, de apenas 600 mililitros de água por metro quadrado. É como se nós tivéssemos jogado uma latinha de cerveja em um metro quadrado. Insignificante ante o problema de 55 dias de estiagem continuada. Sem dúvida. E como o senhor disse, chuva, então, só para o fim do mês, é isso? Chuva forte? Os modelos meteorológicos estão indicando uma nova frente fria no início de setembro. A massa de ar frio, né? Que atingirá o noroeste do estado de São Paulo no início de setembro. Essa, infelizmente, está passando aqui pelo noroeste, sem as necessárias chuvas aí para recompor os mananciais, para melhorar a qualidade do ar. Enfim, dá um pouco mais de conforto para a nossa população. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, não sei se o senhor chegou a ver uma imagem que a gente exibiu aí, o cidadão queimando fio plástico ali, uma fumaça preta. Isso, extremamente prejudicial, né? É uma situação complicada, né? Infelizmente, há sim ocorrências desse tipo. O pessoal usa esses fios roubados no comércio de cobre e a fumaça dos plásticos é extremamente tóxica, nociva para a saúde, carcinogênica, os compostos emborrachados possuem uma nocividade muito grande para a saúde das pessoas. Enfim, essa pessoa está prejudicando os seus próprios pulmões e também a sociedade, a vizinhança com emissões gasosas tóxicas. Isso não deve ser feito de forma alguma. Vou pedir para o Máximo jogar uma imagem de satélite aí para o professor comentar. O que a gente vê nessa imagem aí, professor? É aquela imagem que o senhor mandou, pode comentar por cima dela? Então, essa imagem aí a gente vai verificar as precipitações aqui na nossa região, né? A primeira imagem, se não me engano, essa é essa que você está colocando. Rio Preto é onde está aquele azulzinho ali, né? Exato, esse azul aí e mostra a pluma de chuvas, as nuvens de chuvas pelos radares. A nossa região não tem, nesse momento, nenhuma ocorrência significativa de chuvas. Então, é uma situação que os radares estão indicando aqui, nenhuma precipitação no noroeste do estado de São Paulo. As uvas estão mais retidas, mais concentradas no sudeste, na região metropolitana, no litoral, em Santa Catarina, no norte do Paraná. Mas, infelizmente, aqui no norte do estado de São Paulo, no noroeste, nós estamos enfrentando aí, continuando com a estiagem aí, que já dura 55 dias. É muito tempo. Professor Zé Mário de Andrade, muito obrigado, viu? Professor Zé Mário, que vai estar sempre participando aqui com a gente, para passar o seu balanço diário, o boletim diário do tempo. Obrigado, professor. Eu que agradeço, bom trabalho a vocês todos. Tá certo aí, professor Zé Mário aí. A partir da semana que vem, vai estar, sempre que possível, vai estar aqui com a gente, passando um balanço, um boletim diário aí do clima, do tempo, enfim, das previsões de temperatura, de chuva, etc. E olha só, gente, que todo mundo já viu aí, o mercado municipal está em obras, o Mercadão, e a gente foi lá dar uma conferida, ver como é que está o andamento das obras, a previsão, etc. Vamos conferir. Aferição de temperatura na entrada, controle do número de clientes e álcool em gel foram alguma das medidas adotadas no mercado municipal para manter o atendimento durante a pandemia. Mas essas não são as únicas mudanças pelas quais o Mercadão passou nos últimos meses. O prédio, que é patrimônio histórico de São José do Rio Preto, passa por reforma desde fevereiro. A estrutura da laje, banheiros e administração já foram finalizados. Metade do prédio, do lado da rua Jorge Chibirissá, já está pronta. E os permissionários estão autorizados a instalar unidades comerciais nesse setor, conforme os novos padrões de organização. O telhado deve estar pronto nos próximos dias. Calçadas e fachada também ganham melhorias. A obra segue em ritmo regular de acordo com o cronograma, mas os rio pretenses ainda terão que esperar mais um pouco para ver o resultado final. A entrega da reforma está prevista para o mês de dezembro. Tá, então, gente, Mercadão Municipal de Rio Preto em reforma. A promessa é que até dezembro agora o Mercadão está entregue, revitalizado. Vamos aguardar. Bom, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara. Você pode participar aqui com a gente, enviando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 991637905, porque agora sim, hoje, a gente vai realizar a última rodada de debate sobre aquele projeto que quer transformar Rio Preto numa cidade amiga do idoso, amiga de todas as idades. E hoje, para a gente debater esse tema, a gente recebe o Morris Litvac, desculpa se estiver errado, me corrija, ele que é formado e pós-graduado em Engenharia de Software pela FIAP de São Paulo, é empreendedor e estuda envelhecimento e longevidade. O professor Egídio Lima Doria, que é graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina, tem doutorado em Nefrologia pela USP, recebo também o Luiz Roberto Mantovani, administrador de empresa e pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas, e a professora doutora Marília Luvison, médica sanitarista, doutora. Está aí, então, os quatro para debater esse tema com a gente. Passo a palavra para o Morris abrir aí, fazer a introdução dele, e em nome dele eu agradeço a todos pela participação. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, ok. Ok, então vamos lá, Morris. Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês. E eu sou fundador da Amatur, onde a gente trabalha a recolocação, inclusão de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho, e também o empreendedorismo, o que hoje em dia vai ser cada vez mais importante para esse público. tem sido uma jornada aí de cinco anos, para ajudar esse público, até agora, cinco anos, onde a gente faz toda uma capacitação, atualização comportamental e também técnica. Por outro lado, o grande desafio é fazer com que as empresas entendam a importância social estratégica da diversidade etária, inclusão dessas pessoas e integração com os mais jovens. E agora, especialmente no momento de pandemia, está ainda mais desafiador. por isso que eu digo que o empreendedorismo vai ser cada vez mais importante para esse público, e a gente tem que desmistificar também o que é empreender para o público maduro, falando principalmente do empreendedorismo individual. Legal. Deixa eu passar a palavra, então, o professor Egídio Lima Dória. Professor Egídio, está me ouvindo? Está me ouvindo? Está no mudo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a coordenação do programa Cidade Amiga de Todas as Idades, São Gilberto do Rio Preto, especialmente a professora Maria Luiz Zom, pelo convite, para estar aqui hoje com vocês. Eu sou Egídio Dória, sou coordenador do USP 60+, a Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, que eu coordeno há aproximadamente cinco anos. E eu vou conversar com vocês sobre a importância da educação continuada, que é um pilar do envelhecimento ativo, para que você consiga envelhecer de uma forma ativa, produtiva e engajada. Vocês devem ter ouvido falar que nós estamos vivendo a revolução da longevidade, nós ganhamos nas últimas décadas cerca de 20 a 30 anos de expectativa de vida, esse foi a grande conquista do século XX, uma conquista da saúde, uma conquista social, uma conquista intelectual, e que nos permitiu ter o desdobramento de todo o nosso curso de vida. Mas além dessa revolução da longevidade, nós estamos também vivenciando a quarta revolução industrial, que é uma congregação das múltiplas tecnologias de novas maneiras, então é robótica, é nanotecnologia, é biotecnologia, mas tudo ali acessado no aspecto comum, que é a questão do conhecimento. E aí novas habilidades, novas competências são necessárias. E com isso, nós podemos vislumbrar o impacto e a importância do aprendizado continuado. Quando a gente fala em envelhecer ativamente, a gente cita o marco político da vingança imitativa da Organização Mundial de Saúde de 2002, que é o de oferecer oportunidades ao longo do curso de vida, para saúde, participação social, segurança, e posteriormente acrescentado o pilar do aprendizado continuado. Esse aprendizado, ao longo do curso de vida, ele associa-se aos outros três e respalda os outros três. Porque a partir do momento que você tem uma educação adequada, você tem uma saúde melhor. Você consegue ter uma participação cívica e social mais ativa e consegue ter uma segurança. E com essas revoluções, nós tivemos uma mudança da nossa trajetória de vida. saiu daquele trinômio, estudo, trabalho e aposentadoria, e a nossa trajetória ficou muito mais rica e diversa, com múltiplas oportunidades de aprender ao longo desse curso de vida que foi desdobrado e prolongado. Ok, obrigado. Deixa eu passar então agora para o Luiz Roberto Mantovani fazer aí a introdução dele. Olá, gente. Boa tarde a todos. Olha, eu tenho que agradecer o privilégio de estar participando na organização desse projeto, com uma equipe dedicadíssima, representando o Comitê da Sociedade Civil de São José do Rio Preto, que é um grupo de pessoas e instituições dos diversos setores de Rio Preto. E eles estão interessados no envelhecimento ativo. Privilégio também de atuar estimulando a adequação das políticas públicas, que criarão condições para o envelhecimento ativo, tão desejado por todos aqueles que atuam diretamente com os idosos e com as pessoas de todas as idades, e também aquelas pessoas que têm familiares idosos e aqueles que desejam um dia ser idosos. Aliás, atender as necessidades das pessoas de todas as idades para o envelhecimento ativo, foi um dos grandes geradores de interesse dos membros do Comitê da Sociedade Civil. Esse projeto, gente, no meu ver, é um marco de uma nova era para o município de São José do Rio Preto, porque ele inicia serviços que abrangem as pessoas envelhecentes, não só as pessoas idosas, as vulneráveis, as dependentes. E ele está divulgando procedimentos que darão uma velhice digna de um ser humano. O meu propósito na participação dessa live, desse momento, dessa reunião, é trazer alguns conhecimentos sobre uma virtude humana que é primordial para o envelhecimento ativo. Eu pretendo falar um pouquinho para vocês, para nós aqui, sobre o que é protagonismo. É tão importante para acionar os mecanismos necessários para que a gente possa alcançar essas melhores condições de vida. Protagonismo. Eu vou procurar falar um pouquinho sobre isso. Muito bom, Mantovani. Obrigado pela sua introdução. Passar para a professora doutora Marília Luvison, ela que já participou aqui com a gente, volta agora. Doutora, sua introdução, por gentileza. Lembrando que o tema hoje é desenvolvimento econômico e participação cívica e voluntária do idoso. Olá, Alexandre. Olá a todos. Morris, Egídio, Mantovani, todos que aqui estão nos ouvindo. É um prazer poder voltar aqui para essa conversa com você. Agora, no encerramento desse ciclo, né? Brilhantemente aberto aí pelo professor Kalachi, o presidente do Centro Internacional de Longevidade, que tem esse projeto, essa parceria que já foi feita em algumas cidades e agora a gente tem a oportunidade de contribuir com o São José do Rio Preto, amigo de todas as idades. A gente vem desenvolvendo esse movimento todo e conversamos muito, né, Alexandre, que no meio dessa pandemia, angústia que se tem hoje de poder sobreviver e viver mais, né, ter esse direito de viver mais e de viver bem. E acho que Rio Preto é uma cidade onde se consegue viver mais esse viver bem e tem se permitido olhar para o que a gente está podendo fazer enquanto política pública, como é que a gente melhora essa política pública utilizando os pilares do envelhecimento ativo, né, que a gente tem tanto falado aqui, é disso que a gente está querendo trazer para fechar um pouco esse ciclo, dizer que a gente está caminhando super bem com os projetos, com os planos, na linha da saúde, precisamos ter saúde, né, para ter a chave de envelhecer bem, mas é preciso ter segurança, segurança de ir e vir, segurança social, de políticas de proteção social, participação, né, não basta ter saúde, ter dinheiro, ter como sobreviver, é preciso poder viver, participar, ser um cidadão de direito, poder interferir inclusive nas políticas, nos conselhos e ao mesmo tempo, como disse o Egídio, educação ao longo da vida e atravessando, então hoje a gente vai, a gente falou na live passada da comunicação, né, comunicação, informação, ela atravessa, a gente está olhando para os projetos, fala, precisa comunicar, precisa fazer, falar o que a gente faz, mas às vezes as pessoas não utilizam os serviços, às vezes voltados para os idosos, porque não sabem ou porque não tem nos seus territórios, e aí é uma grande conversa que a gente quer fazer hoje para poder encerrar um pouco o ciclo, né, porque a gente vai voltar aqui com os nossos grandes projetos emblemáticos e provavelmente com eles funcionando, que é isso que a gente quer, né, mas olhar um pouco também para as regiões, a gente começou falando isso, a gente quer bairros amigos do idoso, a gente quer regiões, territórios de São José do Rio Preto, amigos do idoso, olhando para cada lugar e é diferente em cada lugar, como é que a gente está cuidando dos idosos de cada território e como é que a gente põe isso no plano. Plano significa lá ação, recurso, vontade, meta e transparência, para todos nós podermos acompanhar e cobrar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Obrigado, senhora, por participar mais uma vez aqui com a gente, professora doutora Marília Luvison. Bom, deixa eu voltar para o Morris Litivac, ele que é, segundo aqui o seu currículo, empreendedor desde os 15 anos e começou a estudar envelhecimento e longevidade em 2014, e possui aí experiência na compreensão do perfil de profissionais acima dos 50 anos. Então, eu vou te perguntar isso, Morris, qual que é o perfil desse profissional acima de 50 anos e queria que você falasse um pouquinho também os desafios desse homem ou mulher acima de 50 anos de se manter ativo e atualizado no mercado de trabalho. Legal. Bom, o perfil ele é bem heterogêneo, né? O fato é que as pessoas estão muito ativas e dentro do nosso trabalho na Maturi, a gente encontra pessoas aí que em sua maioria não estão nem aposentadas ainda, mas tem muita dificuldade de conseguir um emprego ou de se manter no mercado de trabalho em função da idade, mais do que crise econômica, a idade pesa muito, a gente sabe que o preconceito etário é muito forte ainda na nossa sociedade, numa questão cultural aí, e no mercado de trabalho é ainda mais cruel. Então, a gente se depara diariamente com pessoas com boa experiência, com boa formação, mas que mesmo assim não conseguem mais retornar para um mercado cada vez mais competitivo e que apesar de a gente estar vivendo essa revolução da longevidade, continua olhando para os jovens. Portanto, são pessoas que acabam muitas vezes ficando perdidas e não sabem porque estão acostumadas com o emprego formal. É uma geração que foi educada para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, e ter uma carreira linear, que você estuda, trabalha, se aposenta e morre. E hoje em dia é tudo menos isso. A gente está vivendo mais e a carreira não é mais linear. Além da gente ter que estar aprendendo ao longo de toda a vida, como a Gide falou, a gente também vai ter muito vai e volta na carreira. E aí quando essas pessoas não estão acostumadas com essa nova dinâmica do mercado de trabalho, como eu falei, elas ficam perdidas e aí quando elas começam a não ter oportunidade, se sentem inúteis, ficam deprimidas e adoecem. E foi justamente por isso que eu comecei a olhar para isso, inspirado na história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos, mas parou de um dia para o outro sem planejamento e quando ela parou a saúde dela foi ladeira baixa. E isso que me inspirou, só que depois eu fui conhecer pessoas com 50, 60 anos sofrendo com isso. Então são pessoas aí que têm os mais diversos perfis, como a gente tem em todas as cidades do Brasil, classes sociais muito distintas. Então uma pessoa que por mais que tenha tido uma boa formação, uma boa experiência, sofre porque ela não encontra nenhum trabalho remunerado de emprego e condiza com o perfil dela. Agora quando a gente fala de pessoas de perfil mais de classes sociais mais baixas, a coisa é ainda mais complicada, porque são pessoas que normalmente fazem um trabalho mais basal, mais operacional e que chega a uma certa idade não tem mais o vigor físico que precisa para continuar fazendo esse tipo de trabalho. E aí o que essa pessoa vai fazer? Porque normalmente são pessoas que aí têm menos ainda recursos para se manter sem o trabalho ou uma aposentadoria que normalmente não dá conta. Muito bom, realmente aí tem esse problema, né? Aposentar e a pessoa acaba definhando. Até quero passar para o professor Egídio, professor doutor Egídio, essa questão de como se manter ativo após uma possível aposentadoria. Doutor, e como se preparar para a aposentadoria e outras coisas que o senhor queira falar. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Como o Kalachi fala, a nossa vida transformou-se em uma maratona. Ela deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma corrida de 42 quilômetros. E nós temos que nos preparar para o envelhecimento desde muito cedo. O que acontece é que quando os jovens nós percebemos um envelhecimento muito distante. E nós achamos que sempre há tempo para nos preparar. Óbvio, qualquer tempo que você for uma iniciativa para você envelhecer bem, você vai ter frutos. decorrente dessa iniciativa. Mas quanto mais precocemente você se preparar, melhor. Eu coordeno um programa na USP chamado Programa Rumo ao Envelhecimento Ativo, que eu faço com os funcionários das unidades do campus Butantan. E nós focamos nesses quatro pilares do envelhecimento ativo. E na questão de segurança, nós focamos na questão da segurança financeira. E os nossos funcionários recebem, independentemente da faixa etária, nós temos faixas etárias que valem de 20 aos 60 e poucos anos de idade, eles recebem uma orientação financeira do serviço de orientação financeira da FEA aqui da USP. Então, eles determinam as suas metas mais a curto, a médio, longo prazo. O que é que eles estão fazendo e vislumbrando como aposentadoria ou uma segunda carreira, uma opção de mudança de carreira. E o que nós temos de informações são muito interessantes, porque nós podemos perceber que a maioria não planeja a sua aposentadoria. A maioria vive o momento presente e se esquece que você tem que fazer um partilhamento do seu previsão do seu futuro. Porque às vezes você pensa que está longe demais, mas não está. E como o Morris falou, a maioria também ainda está imbuída de que ela vai ficar naquela profissão para o resto da vida. Isso aí pode não acontecer, porque segundo algumas pesquisas, cerca de 50% das profissões que existem hoje não existirão daqui a 20 anos. Então, nós temos que estar percebendo as mudanças que estão acontecendo. E hoje, o profissional, quando é solicitado, selecionado, não fala melhor do que eu, tem mais experiência do que eu, o empregador está procurando múltiplas habilidades e competências. habilidades e competências que ele vai ter que lapidar ao longo da sua vida, da importância da educação continuada. E nós temos hoje em dia diversas tentativas, diversas iniciativas que podem fazer com que a pessoa consiga se educar permanentemente. iniciativas essas gratuitas, como o caso da Universidade Aberta Terceira Idade, focando na pessoa acima de 60 anos, ou curso de atualização, ou mesmo uma outra iniciativa que o Kalachi trouxe aqui para o Brasil recentemente, que é Universidades Amigas da Idade, em que coloca o protagonismo real da pessoa idosa dentro daquela instituição. Mas eu acredito que nós temos que estar imbuídos dessa nova visão de que aquele trabalho tradicional que você vai chegar e vai permanecer naquela mesma atividade profissional dos 20, 70, 60 anos de idade, muito provavelmente, hoje em dia já não é o real, e muito provavelmente será cada vez menos a nossa realidade. E nós temos realmente de ter a capacidade, o interesse, o propósito, a determinação de agregar novas habilidades e competências. Isso não somente pela questão profissional, mas uma questão também de enriquecer a sua vida pessoal. Você ganhar conhecimento é enriquecedor. E você ter oportunidades para ganhar esse conhecimento é um direito. E deve ser um direito de todos. O que acontece é que nós vivemos ainda muito num país desigual, situações desiguais, que umas pessoas têm oportunidade e outras não. E eu acredito que um projeto como esse, que vislumbre a cidade amiga de todas as idades, tenta, em última instância, diminuir um pouco essas desigualdades e levar oportunidades para todos. Da importância do programa. Muito bom, doutor Egídio. É, até aproveitando um gancho que a doutora Marília falou das regiões amigas do idoso, queria passar para o Mantovani, falar um pouquinho disso e também do protagonismo que ele citou na fala inicial dele. Como garantir o protagonismo para o idoso, o Mantovani, diante de uma sociedade aí que, como disseram os debatedores anteriores, tem preconceito com a idade. Beleza, Alexandre. A gente fala muito em protagonismo, e a gente precisa saber, deixar um pouco mais claro o que é protagonismo. Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, o aspecto econômico que é o nosso debate hoje, ele tem papel fundamental no protagonismo do idoso? Sim, ao contrário. O protagonismo tem um papel fundamental dentro da economia. Se a gente levar em consideração que protagonismo é a capacidade que você tem de desempenhar o papel principal na sua vida, você vai estar definindo o que é protagonismo e você vai estar trabalhando nessa direção. Ter a sua vida na sua própria mão. é a sua capacidade de usar com competência seus recursos pessoais. O protagonismo, Alexandre, ele leva as pessoas a serem claras e decisivas naquilo que elas precisam. A gente vê qual é a importância do protagonismo no meio econômico. A gente percebe assim que, além do protagonismo direcionar os recursos que a pessoa necessita, buscar, a gente pode perceber que uma comunidade seja uma cidade, uma família ou um país, essa comunidade é mais evoluída na medida que o nível de protagonismo dos seus componentes também é elevado. Se você pegar uma cidade amiga de todas as idades que ainda está na nossa imaginação, é um exemplo claro de um protagonismo elevado. A gente não vai ter uma cidade amiga de todas as idades se o protagonismo do seu cidadão é baixo. E olha, e é preciso reforçar uma coisa muito boa, muito reforçada. Somente será protagonista se o cara tiver competência para tal. Só vai ter protagonismo quem tem competência para tal. E responder essa pergunta que você fez, como desenvolver as competências que permite o protagonismo, é uma resposta chave, que deve ser praticada por todos os serviços prestados às pessoas de todas as idades, seja idosos ou envelhecentes, sejam os serviços públicos ou os familiares. Nós precisamos saber como que nós vamos desenvolver essas competências. Aí, na minha concepção, a gente precisa começar a mudar o conceito de educação, adquirir, absorver um novo conceito de educação. Educação não é alfabetizar. Educação é um processo de ampliação da capacidade das pessoas adotarem ações efetivas que beneficiam a si próprio e beneficiam a comunidade onde vive. Competência é isso. Competência é... Você deve desenvolver competências para cada desafio que aparecer ao longo da sua vida. E a gente está falando em competência, também nós precisamos detalhar isso para poder trabalhar e desenvolver as competências. Competência é um conjunto de três elementos. Tem outras definições, mas um conjunto de três elementos. Conhecimentos, habilidades e condutas ou posturas. O que fazer é saber, é um saber o que fazer, como fazer e querer fazer. Para quem está familiarizado com a expressão competência, sabe que a competência é diretamente ligada às funções que estão sendo exercidas. Resumindo, uma competência só é competência quando ela se refere a uma atividade ou um conjunto de processos. Por exemplo, para ajudar a clarear isso e ajudar os agentes públicos e os agentes que querem desenvolver o protagonismo. O motorista, competência para motorista. Ele tem que ter conhecimento da legislação, conhecimento do veículo, conhecimento específico para ser motorista. Ele tem que ter habilidade para mexer os pés, acelerar, brecar, dirigir para lá, habilidade para usar os espaços. Ele tem que querer fazer isso. então para motorista é assim, para ter competência para motorista é a combinação desses três conhecimentos. Mas trazendo para o nosso caso, nós podemos falar que uma criança de nove anos, para ela ter protagonismo, ela precisa ter competência para os desafios que uma criança de nove anos tem. Não basta ser alfabetizada só, ela não vai ter protagonismo. Uma criança de nove anos tem uma série de desafios que exigem uma série de conhecimentos, que exigem uma série de habilidades, que exigem uma série de querer fazer, motivos para fazer. E para encurtar isso, a gente pega um sênior, 65, 70 anos, é outra competência para vencer os desafios dessa idade. Conhecimentos específicos, habilidades específicas, querer fazer, motivo para fazer aquilo lá. e aí vem a ameixa do bolo, a cereja do bolo. A vida está em constante, rápidas e elevadas mudanças. Então, as competências necessárias deverão evoluir, deverão alterar ao mesmo tempo e aí vem um dos colegas apresentar aprendizagem contínua. Protagonismo é uma expressão muito utilizada pelos órgãos públicos, protagonismo, mas na economia ela é conhecida como competências. E olha, gente, uma notícia, as organizações evoluídas, até algumas públicas, já sabem como desenvolver competências. Podemos imitá-las, desenvolver o protagonismo através das competências e criar um mundo bem melhor. Como exemplo de empresas públicas, o Banco do Brasil, o Poupa Tempo, tão conhecido aqui em Rio Preto. Então, se a gente quiser, Alexandre, ter protagonismo ao longo da vida, a gente tem que levar em consideração que a vida apresenta desafios mutáveis que exige que sejam acumulados ao longo do tempo certos capitais. E aí entra o envelhecimento ativo com seus quatro pilares. Você quer ter protagonismo o resto da vida? Adquira competência para isso. Saúde ao longo da sua vida para você ter um envelhecimento ativo. Um capital de sabedoria através de uma aprendizagem constante tem que ser desenvolvida. Uma crescente participação em tudo na sociedade. Porque a sociedade, inclusive, seus familiares vão te respeitar na medida em que você tem conteúdo, você participa. e finalmente o último dos pilares do envelhecimento ativo é a proteção. E aí tem um comentário que eu queria fazer. Quando a gente fala de idosos, o que sobressalta? Esse pilar de proteção. E às vezes a gente esquece dos outros pilares. Então a gente fica nesse giro, correndo atrás de proteção, correndo atrás de proteção, e aí essa bola cresce. E agora nós estamos aí com... Tem alguém? Tem alguém com o microfone ligado aí. Essa bola cresce e a gente não dá conta de fornecer proteção porque a quantidade de pessoas idosas está aumentando. E para finalizar essa pergunta que você me fez da economia, quais os papéis da família, quais os papéis da sociedade, quais os papéis do Estado no desenvolvimento do protagonismo. É uma constatação meia nua e clara. A família, a sociedade, o Estado, ela procura amoldar as pessoas às regras, às leis e aos regulamentos reinantes. E aí o desenvolvimento da competência fica um pouquinho prejudicado. é isso Alexandre, por enquanto. Está certo, Mantovani. Obrigado pela sua explanação. Passar então para a professora Marília Luvison falar e discorrer um pouquinho sobre esse tema protagonismo, envelhecimento ativo e o desafio da parte econômica e como manter uma economia ativa do idoso. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Eu acho que a fala de todos e em particular agora o que o Mantovani nos traz, quando a gente trabalha com essa, reconhecendo essa revolução da longevidade e a importância de políticas de envelhecimento ativo, a gente está reconhecendo que a gente vai viver muito, porque a gente não quer morrer, então nós vamos viver muito, quando chegar aos 50, 60, 70, nós vamos viver muito mais. E portanto é preciso políticas que reduzam essas desigualdades, porque nós precisamos de oportunidades para viver mais e melhor, mas as oportunidades não são iguais para todos, então é preciso apoiar e ter mecanismos de políticas públicas que ajudem, alavanquem a cada um construir os seus caminhos de desenvolvimento e como você trouxe a questão dos capitais, o Kalash sempre nos coloca que existem quatro capitais essenciais para envelhecer bem, o capital vital que é a saúde, o capital do conhecimento, se a gente não conhece, se a gente não se atualiza, não tem educação, formação, nós não vamos conseguir se colocar nessa sociedade como protagonista, um capital financeiro que é preciso construir ao longo da vida e é preciso para além das oportunidades ter políticas que contribuam e um capital social, porque se a gente não se conecta, a gente não produz esta possibilidade de desenvolvimento e de se colocar como um idoso ativo, informado, formado para aquilo que ele quer, para aquilo que ele pretende ao longo do seu curso de vida, ao longo do seu propósito de vida, é preciso ter propósito para envelhecer bem e para isso este idoso ativo na sociedade ele é um grande fator e um grande capital para a economia. A gente sabe que em cidades pequenas e Rio Preto não é uma capital, é uma cidade de médio porte, muitos territórios são movimentados economicamente pelo capital social, vital e econômico dos idosos, que inclusive sustentam e constroem as famílias e as possibilidades delas inclusive alavancarem economicamente e se colocarem numa condição mais estável, mais mais equilibrada ao longo da vida, então e a partir disso é que eu olho para a cidade, essa cidade com bairros amigos, então se imagine você com o seu propósito, com o seu projeto de vida, lembrando como também o Kalash nos coloca sempre que nunca é tarde para começar, então o que dá para fazer, vamos parar de fumar, o que eu vou topar, o que eu não vou topar para conseguir ter capital ósseo inclusive, preciso ter músculo, eu preciso ter relações, então vou investir ou não vou investir nas minhas relações e a gente está falando que esse momento de isolamento nos preocupa porque a gente passou a vida dizendo, olha, continua ativo, você está aposentado, não vá para o aposento, vá se encontrar, vai fazer conexões, quanto mais conexões melhor e agora a gente diz fica em casa, então é preciso políticas públicas para ficar em casa mas não ficar sozinho, para não ficar solitário, para que você tenha oportunidades e possibilidades, aí eu vou precisar de tecnologia, eu vou precisar de informação para poder me encontrar com esses idosos que precisam de políticas públicas para além da família, para além dos seus propósitos e das suas possibilidades, construir caminhos de envelhecimento ativo, e aí quando eu olho para essa cidade, imagine você envelhecido, construindo o seu projeto de vida, fazendo tudo o que você pode e você precisa de uma cidade, você quer o que no seu bairro? Você quer espaços adequados, você quer verde, você quer poder andar, você quer poder não tropeçar na calçada, você vai pegar um ônibus, você quer conseguir subir nesse ônibus por melhor que seja o seu músculo, você tem uma perda funcional ao longo da vida, você precisa poder se movimentar para ser protagonista, mobilidade, e aí participação, você tem escola, a escola tem um curso de viola, no meu bairro que eu consigo ir, fazer aquilo que eu nunca consegui fazer, tem trabalho se eu quero trabalhar, trabalho voluntário se eu não preciso dessa renda, ou uma condição de empreender, ou construir intergeracionalmente, vamos fazer isso junto, o que as crianças estão precisando, qual é o tempo que eu tenho, às vezes políticas que constroem creches, estão produzindo envelhecimento ativo, para as avós poderem trabalhar naquilo que elas querem, ou terem sua liberdade e autonomia de poder se mobilizar pela cidade, produzir outras coisas, porque é preciso pensar numa cidade amiga de todas as idades, e acho que não dá para deixar de falar de um cuidador, de um cuidador comunitário, de um suporte social, porque essa velhice, por mais que o meu propósito, o meu curso de vida, seja de um desenvolvimento pessoal, seja de um desenvolvimento das políticas públicas e me ajude a envelhecer bem e melhor, muitas vezes nós vamos ter situações onde eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, e aí não basta eu ter o serviço, primeiro, os serviços têm que ser amigáveis aos idosos, quem? Todos, é preciso capacitar, como é que a gente constrói respeito, dignidade, como é que eu diminuo o idadismo? Eu preciso falar de velhice com todo mundo, é preciso saber que todo mundo vai envelhecer, que eu sou mais velha que muita gente está me ouvindo, e eu não sou nem melhor nem pior por isso, não é a idade que me define, como é que a gente constrói isso com as nossas crianças, como é que a gente produz isso, e com os nossos profissionais, nossos trabalhadores, então, é preciso ser respeitado aonde eu transitar, serviços amigáveis, que dão prioridade, que reconheçam a lei, que reconheçam que esse idoso tem suas especificidades, mas não tem que ter preconceito de achar que ele é limitado por princípio, por princípio, nem sempre, a maioria das vezes não é, é ele quem mais está mobilizado e fazendo, mas tem um preconceito, um pré-juízo, né, de que ele está envelhecendo, portanto, ele está quase para ser jogado fora, não é assim que ficam as coisas quando ficam velhas? Essa coisa da velhice é um preconceito de alma, né, às vezes a gente fala, ah, eu não envelheci, por quê? Porque eu não quero, não, eu quero envelhecer bem, como é que eu faço para envelhecer bem, como é que as políticas públicas, como é que o meu bairro me ajuda a envelhecer bem, acho que isso precisa acontecer num plano que é amigo de todas as idades, porque para envelhecer bem, minha família tem que envelhecer bem, todo mundo tem que estar bem, e para estar bem, eu posso, independente da minha condição social, independente dos meus desejos, estar num território amigável, um lugar que eu gosto de estar, um lugar que eu posso fazer o que eu gosto, um lugar que me ouve nas minhas necessidades e oportunidades, e que, portanto, pode ter políticas integradas, acho que esse também é o grande desafio que no plano a gente está apostando que a gente vai conseguir, projetos emblemáticos, projetos integrados, não é a saúde faz isso, a esporte vai lá e faz aquilo, usa o mesmo espaço, usa a política, equipamento público, equipamento público é do público, e, portanto, é para ele que precisa ser olhado e a lente do envelhecimento nos ajuda a ter equipamentos públicos amigáveis às pessoas de todas as idades e, em particular, às pessoas que envelhecem, que também constroem as suas apostas individuais, se desenvolvem e vão ocupar esses espaços mais amigáveis, com certeza, produzindo capital, produzindo, né, um patrimônio para a sociedade que vai ser melhor para todo mundo. Muito bom, doutora Marília Luvisom falando aqui com a gente desse tema tão bacana que é o envelhecimento, debater o envelhecimento. Bom, vamos iniciar a rodada de encerramento e passar para o Morris fazer a conclusão dele, o encerramento e falar o que ele quiser aí. Só lembrando, gente, se cair, de repente, o Zoom é porque deu o tempo, aí é só entrar de novo e eu acho que o doutor Alexandre Kalash também vai entrar para dar uma palavrinha aqui com a gente. Morris? Legal, eu já até, com a Marília falando, eu lembrei de uma fala do próprio Kalash que eu acho muito importante que é envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta, né, e a verdade é que a gente hoje em dia, querendo ou não, vai viver muito, vai envelhecer, né, é como está acontecendo com a população brasileira. E vivendo mais, a gente vai precisar se manter ativo, né, produtivo, a gente vai precisar de renda para se manter por mais tempo, a gente não vai conseguir ficar 30 anos parado e aposentado, não dá nem para nós, nem para o Estado, para a economia, então precisamos ter essa noção, por isso é importante pensar em políticas públicas, né, então o poder público tem um papel fundamental aí de pensar muito além da reforma da Previdência, como que eu crio ambiente aí para essas pessoas poderem se manter no mercado de trabalho, como que eu incentivo as empresas a manter essas pessoas trabalhando por mais tempo em diferentes formatos, né, então precisamos repensar aí a dinâmica de trabalho, como que eu incentivo o empreendedorismo também para os mais maduros, né, fazer parcerias com organizações de todo tipo como o Sebrae, por exemplo, né, para que essas pessoas tenham aprendizado contínuo, inclusive, para poder empreender, vir autônomo, consultor, mas também levar isso para as empresas, mas não dá para ser uma coisa imposta, precisa ser feita toda uma conscientização da importância disso, né, da importância que essas pessoas têm na economia, né, muitos idosos hoje em dia estão aí mantendo suas famílias, porque os jovens também estão sem emprego, né, e o trabalho que traz a renda também traz saúde, também traz... É isso aí, a gente estava já esperando cair aí, vamos abrir a sala de novo, o pessoal já vai entrar novamente, e a gente está debatendo aí o papel do idoso no envelhecimento, o papel da sociedade no envelhecimento, e também na garantia do protagonismo do idoso no seu envelhecimento, a gente está debatendo com o Morris Litivac, ele que é empreendedor, fundador da Maturi Jobs em São Paulo, e estuda aí o perfil de profissionais acima de 50 anos, o professor Egídio Lima Dória, que é graduado em medicina, nefrologia, pela USP, o Mantovani, Luiz Roberto Mantovani, que é administrador de empresa, e a professora Marília Luvison, médica, sanitarista e doutor em gerontologia, o Morris voltou aí para concluir a fala dele, o Morris ainda não entrou, Morris voltou aí, vamos lá Morris para concluir. Voltei, então concluindo, dizer que o trabalho, além da questão financeira, ele traz prevenção de saúde, o que também é muito importante para a economia, além da saúde de fato, ele traz convívio social, o que também é outro pilar muito importante para a gente envelhecer com qualidade de vida. E a gente também tem que ter a noção de que por mais importante que seja ter políticas públicas, ter conscientização das organizações, nós também como indivíduos, como sociedade, precisamos ter a noção que estamos vivendo muito, que precisamos tomar posse da nossa carreira, entender o que é esse aprendizado contínuo que a gente fala tanto. Eu preciso ir atrás disso, vai ser cada vez menos alguém, uma empresa, uma organização que vai me ajudar, eu vou ter que me virar sozinho, porque a dinâmica tem mudado muito, por causa, principalmente, da tecnologia. Então, como que eu tomo as rédeas da minha carreira para me preparar para essa vida longeva, onde eu vou precisar trabalhar bastante, então, tudo que eu preciso fazer de atualização técnica, comportamental, networking, rede de contatos, trabalhos, atividades paralelas que podem virar um trabalho no futuro, e por aí vai. Então, e mesmo quem ainda eventualmente está longe de ser um idoso, precisa entender que com sorte todos nós chegaremos lá, então, é dever de todo mundo olhar para essa questão, combater o preconceito etário e ajudar com que todas as cidades possam ser amigas do idoso de todas as idades. Morris Litivac, muito obrigado pela sua participação nesse debate com a gente, debate importante, produtivo, passar para o professor doutor Egídio Lima Doria fazer o encerramento e falar o que quiser, doutor. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo mais uma vez da importância desse projeto, esse projeto, ele ouve, ele dá protagonismo ao idoso desde o seu início, então, ele não é um projeto só de cima para baixo, é um projeto de baixo para cima também, o idoso é ouvido, o idoso tem seus anseios necessidades ouvidas e é baseado nisso que as medidas são empregadas, então, é um projeto que, diferentemente dos outros, ele não passa da ideia de alguém que acha que aquilo ali vai ser benéfico para o idoso, tem uma frase muito boa que diz nada para nós sem nós, então, esse é o protagonismo do idoso, né, e a educação continuada não é somente a questão da aquisição do conhecimento, a educação continuada ela tem diversos outros objetivos e ela tem diversos outros resultados, ela valoriza o idoso, ela melhora a qualidade de vida, ela determina a maior participação em comunidade, ela determina a maior convivência intergeneracional e outros aspectos importantes para combater o idadismo, ela também combate de outras formas esses estereótipos negativos criados em relação ao envelhecimento e a importância do conhecimento do envelhecimento perpassar por todas as idades, então, começar uma cidade amiga do idoso desde a educação primária, mostrando o que é envelhecer, que envelhecer é natural, que envelhecer é poderoso, que envelhecer não é doença, tá bom, que envelhecer não é incapacidade, ela promove a autoestima do idoso, ela incentiva a autonomia e a independência, ela reinsere socialmente esse idoso, ela dá voz e participação desse idoso, e ela promove o envelhecimento saudável, né, nós temos aqui diversas oportunidades, vocês estão num projeto grande, toda a cidade envolvida, você tem uma coordenadora que é excelente, que é a professora Marília, aproveitem dela, usem toda a força que ela tem, todas as ideias que ela tem e tentem realmente agregar nesse programa um eixo de educação continuada, faça uma, pega o Unilago, faça uma universidade aberta de seriedade, faça uma universidade amiga da idade, que realmente coloca no seu eixo central o idoso, não somente oferece cursos, mas ouve o idoso, ele participa da vida comunitária da universidade, ele é um tema central da pesquisa, ele é um tema central no delineamento dos cursos, isso que é da oportunidade, e aí eu acho que o grande desafio do Brasil, sobretudo do Brasil, é a alta taxa de analfabetismo que nós temos e a elevada taxa de não inclusão social, digital, nós vimos nessa pandemia o quanto nossos idosos ficaram isolados, não somente pela questão da pandemia, do isolamento físico, mas pela incapacidade de estar inserido digitalmente, eles não tinham acesso, eles não tinham plano, eles não tinham conhecimento, então começa da base também, da oportunidade a todos, tenta diminuir um pouquinho essa desigualdade e somente quem frequenta a universidade é aquele que já teve uma formação prévia, eu acho que oportunidades são para todos e esse projeto é isso, oferecer oportunidades para todos, ouvir a todos e tentar dentro obviamente do possível satisfazer os anseios e as necessidades de todos. muito bom doutor Egídio Lima Doria, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, passar então para o Luiz Roberto Mantovani fazer aí a sua consideração final doutor. Obrigado Alexandre, eu comecei a minha fala dizendo que esse projeto era um marco de uma nova era e vai ser mesmo dependendo dessa equipe maravilhosa que eu participo vai ser mesmo porque nós vamos conseguir o projeto vai conseguir mostrar que uma cidade melhor uma cidade amiga de todas as idades depende do protagonismo do nível de protagonismo dos seus cidadãos uma cidade que não tem protagonismo não adianta se o protagonismo for elevado os órgãos que atendem a cidade seja públicos ou não seja públicos vão obedecer vão seguir a energia do impulso do protagonismo que esse projeto entenda faça entender que em todas as atividades que forem geradas todas seja da cultura seja de esporte o que for todas as atividades estejam focadas no desenvolvimento do protagonismo estejam focadas no desenvolvimento das competências que se lembre que as competências devem ser dirigidas devem ser proporcionais aos desafios que cada ser humano tem desde a sua mais tenra idade até a idade avançada então esse projeto ele vai ser um marco vai ser uma nova era após ele na medida em que se perceba que as cidades melhores dependem do nível de protagonismo e que o protagonismo não cai do céu não cai do céu tem que ser desenvolvido as grandes organizações inclusive as organizações públicas já tem isso estruturado desenvolvimento de conhecimentos desenvolvimento de habilidades desenvolvimento de posturas a Marília falou bem um exemplo de uma postura se a pessoa o ser humano quer uma vida melhor quer um envelhecimento ativo a postura dele vai ser nesse sentido então para finalizar relembrar só essa minha expectativa que está sendo cumprida porque nós temos aí Alexandre uma equipe muito boa as pessoas são poucas comparado aos 450 mil habitantes da cidade são poucas mas são interessadas em promover o envelhecimento ativo e eu queria reforçar esse privilégio que eu sinto de participar preparando a criação de políticas públicas adequadas para criar as condições para o envelhecimento ativo e eu assim sinceramente espero ter representado um pouco o entendimento que tivemos nas numerosas reuniões com o comitê da sociedade civil com o auxílio de diversas pessoas diversas instituições como por exemplo a CIRP eu espero também minimamente ter mostrado que é viável e altamente desejado a elevação do protagonismo da população porque assim de forma competente de forma competente com as suas competências desenvolvidas ao longo da sua vida a população defina qual é o rumo que nós encontraremos um mundo bem melhor obrigado obrigado a todos Luiz Roberto Mantovani muito obrigado senhor inclusive pela ajuda na produção desse debate o Mantovani sempre mandando os roteirinhos os participantes agradeço demais e para finalizar então a professora doutora Marília Luvison a palavra é da senhora doutora um prazer e um privilégio poder encerrar esse ciclo e dizer do quanto que nós estamos empenhados empolgados e acreditando que esse movimento pode contribuir com a cidade de São José do Rio Preto para que seja de fato uma cidade mais amigável de todas as idades como uma política de estado a gente fala esse ano tem mudança tem eleição às vezes a gente tem mudança de governo às vezes a cada quatro anos no município mas depois tem nos estados mas é preciso políticas de estado uma cidade que se dispõe a colocar nos seus planos a olhar para essa necessidade a escutar os idosos e aí eu trago todas as palavras de todos que nos me antecederam da questão do protagonismo esse projeto ele é pautado na escuta dos idosos então a gente chegou aqui e o meu grande movimento desde o ano passado foi organizar essa pesquisa que todos sabem onde a gente foi entrevistou idosos conversou fez roda de conversa fomos lá no relatório da conferência ver o que os idosos tinham dito e fomos tentar fomos olhar os indicadores da cidade onde é que estão no mapa os idosos mais vulneráveis as várias necessidades ou seja fazer um diagnóstico produzir evidências e olhar para essas necessidades por bairro por região de saúde por região de administrativa por região social e tentar integrar essas políticas que as políticas olhem para cada região e pensem alternativas e soluções a partir das reclamações das queixas das identificações então tem lugar que os idosos falam eu não consigo pegar ônibus aqui não passo ônibus no lugar que a gente mais precisa e aí o que a gente fez pegou tudo isso e levou isso para o comitê intersecretarial então o projeto ele tem um comitê da sociedade civil o intersecretarial o comitê da pesquisa e o conselho municipal do idoso que vai que é quem está produzindo esse movimento e vai monitorar a aplicação desse plano e aí quando a gente leva essa reflexão as pessoas falam mas tem ônibus ali mas tem ponto ali mas será que ali um pouco mais para cá não seria melhor vamos ouvir vamos ouvir o que os idosos estão falando e vamos tentar ver o que eles estão dizendo porque que uma coisa que às vezes para mim talvez nem me chamasse atenção chamou atenção para quem está vivendo porque a questão assim a gente vive coisas que a gente olha e fala como é que o governo não me enxerga né então é preciso falar é preciso ouvir é preciso ter espaços de escuta nós fizemos essa escuta agora mas um plano permanente em construção coletiva vai ouvir muitas vezes né o conselho é um protagonista desta escuta mas é preciso que ele amplie esta escuta também o tempo todo permanentemente e tem feito isso então acho que é um aprendizado para todos é para que a gente possa avançar nisso e agora é essa fase da gente poder olhar se debruçar compreender identificar as lacunas tem projeto e aí fala tem que ser pé no chão tem que ser viável sim uma política se produz com vontade e com dinheiro certo então que dinheiro possível é esse às vezes a gente tem o mesmo recurso no orçamento que vai para um lugar e não vai para o outro ou que vai dividido para dois lugares e não consegue ter projetos mais integrados então é esse olhar que a gente está fazendo a gente já faz isso então vamos melhorar então vamos ampliar para o idoso então vamos ver porque que ele não por que que o idoso não está sabendo talvez o projeto seja divulgar melhor criar mecanismos de comunicação que sejam mais ampliados incluir o idoso do ponto de vista dele conseguir acessar esta informação então nós estamos conseguindo avançar construir quem sabe a gente consegue projetos emblemáticos como a universidade amiga do idoso uma atenção básica amiga do idoso um hospital amiga do idoso uma empresa amiga do idoso é possível criar selos para que a gente possa estimular um ônibus amigo uma calçada amiga amiga aquele que é amigável aquele que cuida de mim aquele que me ampara aquele que eu posso contar então é desse lugar que a gente quer chegar numa cidade amigável para todas as idades aquela que eu posso contar eu posso construir a minha história saber que envelhecimento hoje não é mais uma corrida de 100 metros como a gente tem dito é uma maratona e uma maratona que a gente quer correr sem necessariamente saber quando ela vai acabar a gente nem quer que ela acabe ninguém quer ser imortal mas não quer que acabe e quer chegar bem ninguém quer brincar e chegar lá no meio do caminho e ter um problema e ter uma dificuldade então vamos fazer todos os esforços mas as políticas públicas precisam contribuir precisam olhar para esta velhice e poder ajudar ajudar-nos a ser velhos nós precisamos poder ter o direito de envelhecer bem e só a política pública que vai conseguir nos apoiar às vezes eu preciso mais às vezes eu preciso menos às vezes eu quero dançar às vezes eu preciso do médico mas em vários momentos eu tenho várias necessidades e que eu preciso ser escutada enquanto idosa como diz o Kalash nada para nós sem nós então acho que a pesquisa o plano é um processo é um movimento que a gente está produzindo ajudando uma cidade a fazer este movimento e construir para sempre este movimento essa aposta essa intenção e esse objetivo eu queria aqui finalizando trazer um recado do doutor Kalash nosso presidente do ILC a que eu tenho a honra e o prazer de representar aqui na coordenação do projeto em Rio Preto que tentou entrar quase conseguiu acabou caindo a conexão e agora no final ele não conseguiu mais entrar então ele manda por escrito para mim pedindo para que eu possa falar para todos vocês que através dessas minhas últimas palavras ele envia os seus agradecimentos à TV Câmara a todos os palestrantes de hoje Egídio, Morris, Mantovani a todos os palestrantes de todas as lives que a gente convidou pelo ILC pelo Comitê da Sociedade Civil pelo Comitê Intersecretarial e a gente quis construir esse movimento para ajudar as secretarias nessa escrita desse momento ajudar a população a perceber que esse movimento continua acontecendo e acima de tudo para reconhecer inclusive todo o esforço dedicação de todos que colaboraram e aí o Calas termina dizendo que ele tem a certeza que São José do Rio Preto será uma cidade cada vez mais amiga de todas as idades sigamos a jornada e envelhecemos bem muito bom doutora Marília Luvison muito obrigado pelas palavras aí a TV Câmara também agradece espera ter contribuído para esse debate então eu agradeço Morris Litivac o Egídio Lima Doria Luiz Roberto Mantovani doutora Marília Luvison agradeço o Calasch agradeço também a Amena e a Camila Sparvolli que me ajudaram aí ou eu ajudei elas nesse projeto nesse projeto muito obrigado viu gente muito obrigado obrigado Alexandre e até a próxima valeu grande abraço a todos boa sorte que o projeto dê frutos aí que Rio Preto consiga se transformar numa cidade amiga do idoso que ao atender o idoso vamos atender todas as idades valeu gente bom olha só antes de a gente terminar só um recado aqui um recado não acabou de sair a liminar da primeira vara da fazenda aqui de Rio Preto o doutor Adilson Araque Ribeiro suspendeu a obra de construção do hospital da Zona Norte lá ele atendeu um pedido numa ação popular proposta por um pré-candidato a prefeito ele questionou a listação para permuta da área a Constroeste foi a ganhadora em troca de uma área na Zona Sul ela vai fazer a obra estimada em 23 milhões de reais e segundo a ação essa permuta essa licitação estaria eivada de ilegalidades enfim o juiz concedeu a liminar e a prefeitura inclusive divulgou uma nota que a administração ficou surpresa com a decisão concedida pelo doutor Adilson especialmente porque contrariou posicionamento do Ministério Público em parecer o doutor Carlos Romani tinha se posicionado contra a liminar mas o juiz deu a liminar nem ouviu a prefeitura antes da decisão além disso o contrato está em vigência há mais de seis meses com a licitação concluída a prefeitura informa que irá recorrer ao Tribunal de Justiça para reverter essa decisão que sem dúvida causa enormes transtornos a continuidade de obra tão importante para a população da cidade a prefeitura finaliza dizendo que não há qualquer ilegalidade tanto no objeto da licitação quanto na execução do contrato a forma de permuta foi a que melhor atendeu o interesse público então o hospital que está sendo construído lá na Zona Norte 26 milhões de reais estava com 25% das obras prontas teve aí as obras suspensas liminarmente está aí o recado então e encerramos assim o informativo coronavírus desta sexta-feira que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive controle mestre André Santos GC Renato Foque e operador de áudio Eduardo Máximo se você quiser rever esse programa ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e a gente volta na segunda-feira às 4 horas da tarde com mais informações para você e hoje hoje 21 de agosto é aniversário de morte do Raul Seixas o maluco beleza ele que morreu em 21 de agosto de 1989 há 31 anos com 44 anos de idade a gente termina então com o clássico aí sociedade alternativa Raul Seixas teria hoje 75 anos vamos lá Máximo Viva que não quer escolher Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva 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 a sociedade alternativa Viva o nome é um Viva, viva Viva a sociedade Viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva, viva Viva a sociedade Viva a sociedade alternativa Viva, viva Se eu quero e você quer